São 680 vagas distribuídas na região sudoeste. Todos os cursos são gratuitos. As inscrições estão abertas para toda a comunidade. A partir dos 14 anos, quem está no ensino médio ou já tenha terminado o ensino médio, são oportunidades para cursos técnicos, então para receber o diploma ao final do curso é necessário que tenha o ensino médio concluído. Cursos técnicos com duração entre 18 e 24 meses. Para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho, é importante estar se qualificando. Ao final do curso ele vai receber o diploma de curso técnico. Esse é um edital inédito na história do Senai, com ofertas gratuitas. Então é uma oportunidade para toda a população que queira melhorar seu currículo, buscar uma nova formação profissional, estar estudando, voltar a estudar e daqui 18 ou 24 meses ter a oportunidade de receber um dos melhores certificados que a instituição profissional pode oferecer. As unidades do Senai, com turmas abertas, estão localizadas em Palmas, Pato Branco, Dois Vizinhos, Ampere e Francisco Beltrão. As áreas industriais atendidas com esta oferta são as seguintes, metal mecânica, gestão TI eletrônica, automação industrial, segurança do trabalho. Atenção para o prazo de inscrição. Esse edital então está aberto até o dia 17, você que tem interesse, corre lá, faz a inscrição e garanta a sua vaga em um dos nossos melhores cursos. Nós temos desde a área de elétrica, automação industrial, eletromecânica, área de qualidade, vestuário. Então, cada unidade do Senai, de Palmas a Capanema, tem seus cursos disponíveis. Acesse o site da gratuidade, no site do Senai mesmo e confira lá quais os cursos que estão disponíveis em cada cidade. Turmas no formato presencial e outras semipresencial. Informações no site sistemafiep.com.br barra gratuidade barra cursos e fim técnicos. Temos cursos tanto no período vespertino para atender os adolescentes, os jovens, quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, que esteja desempregado nesse momento, também tem oportunidade, pode estar fazendo curso no período vespertino ou também no período noturno, o horário de aula é das 18h30 às 22h30, várias oportunidades disponíveis.